Tem muita coisa em jogo hoje, a partida é decisiva, dá pra bobear, mas também não pode ficar só lá atrás da casinha morrendo de medo do adversário. Espera um jogo nervoso, mas também muito importante, muito gostoso de assistir. É, sim. Opa, apareceu um chugão, mas saiu o anzadeiro. Jogou pra onde o nariz tá apontando e acabou arrumando a cozinha. É, não espalhou um taco da defesa, não. Gostei, gostei. Diminui a força, diminui a força, foi exagero. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. Gente, ó, tem um poleiro do outro lado, é nele que vocês têm que chutar, pô. Acontece nada nesse jogo, Silvio. A bateria antiaérea vai ter que funcionar, porque esse time é muito bom na bola, uma parada muito bom no jogo aéreo. Tem que ter defesa, malagrada. Tem que ter defesa. Tirar a bola na hora, garra. De Marcos. Elderson. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? O que é isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Balançou o capim. Esse gol aí tava maduro, maduro, maduro. Pode ter sido o gol do título. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não tava impedido e fez a festa. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. Tirar o jogo é mais complicado numa decisão, por isso que é muito importante abrir o papel. Foi, 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 foi dele. Nossa, mãe do céu, tá saindo um bom atrás do outro. Cruzamento da medida e a muringaça do rapaz funcionou. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo. Estamos agora com o 2x0 no placar. Tá 2x0, tá bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? O culitão tava ali muito bem posicionado pra evitar o ataque. Já acabou o primeiro tempo. Nossa, passou de pressa, hein? Chamamos mais uma vez Mauro Betti. Ô, Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? O jogo tá ótimo, mas é fundamental pra manter a vitória e que a equipe mantenha a mesma concentração, o mesmo padrão do jogo e o mesmo foco. Pra conseguir definir essa parada que tá ótima pra ele. 2x0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. Miquel Rico e o Lianco jogou pra frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. O passe abriu o jogo pela lateral. Tava ela pela lateral. Vamos ter uma substituição. O bonitão já tá ali prontinho pra entrar em campo. Mandou ali na marca do pênalti. Jogou ali no meio da cozinha de qualquer jeito. É isso que dá. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Maravilha de lançamento, hein, Marão? Meteu o dito lá pra frente. Conseguiram se safar dessa. Mas olha, se continuar assim não vai dar não. Sensacional o passe. Vai na samba, vai na samba! Olha só o lançamento do Mineiro. O que é que ele apareceu pra receber? Ainda não conseguiu. Ali não conseguiu. O paredão, meu. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Pelo chão dificulta a defesa, hein? Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Nesse aí eu quero ver até amanhã cedo. Desgolando. Vai rolar de novo o Milão. Pra cá. Três a zero. Maravilha de lançamento, hein, Marão? Colocou a bola na frente. Colocou a bola. Um lançamento comprido ali do lado do campo. Olha ela, vem vindo. Pelo amor da minha notícia, querida, querida, querida. Rua. Luz Rizzo encerra o jogo.